A velocidade dos pontas está respondendo com mais velocidade para tentar explorar as saídas do Gama e os contra-ataques. Vamos ver se isso dá certo para qualquer um dos dois lados. Vem Gama, Júlio Lima para o gol! A bola explodiu na marcação do Paulo Vítor Sainz. Levante, 38 anos, muita experiência, mãos na cintura, corridinha lateral, Nunes, pé direito, bateu! Gol do Gama! É de Nunes, camisa número 9! Cobrando... A dificuldade dele, Sarkis, mas porque ele está sendo improvisado. Ele é um jogador que atua mais pelo lado de campo. Desde o jogo passado, ele foi colocado para o Guiba para fazer essa função de armação. Mas é um jogador mais ponteiro, foco mais no ataque. Então o Baeta está se ressentindo. Acho que no elenco do Baeta, apenas o Linhares é o meia de ligação clássico. Vítor Xavier, grande área, toque de letra, vai pintar um golaço na trave! Voltou aí o André Alba, jogou para o contra-ataque. Igor acelerou, um bolão pela direita. Fabinho recebeu, está de mano. Fabinho cortou para a canhota, para fazer, bateu e vence! Gol do apaixonado, coraçãozinho, Fabinho Alves! Camisa número 15! Méritos totais para o Igor! Recuperação dele no Campeonato Brasileiro da Série D. É a equipe que chegou ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. Disputou apenas pelos últimos dois anos. Olha o Gama, bola longa para a Nunes para fazer! Subiu a bandeira! André Alba, sempre bola parada com ele. Foi lá, tratou a redonda com todo carinho. Chamou a bola de meu amor, de meu dengo. Vai botar no meio da grande área. Pé direito, bola viajando para a Nunes! Para fora! O popular é lernão! Um para o Tupinambasso. Gol de Fabinho Alves aos 45 do primeiro tempo. Um para a equipe do Gama. Gol de Nunes cobrando o pênalti. Obrigado por assistir! Obrigado.